Calma aí, coloquei a câmera longo errado. Oi gente, aqui do YouTube. Ah, calma, vou colocar a máscara aqui, espera aqui. Espera um pouquinho. Oi gente, muito da hora. Eu queria explicar algumas coisas sobre o canal. Então, quando a gente estava fazendo alguns vídeos para o nosso canal, a gente decidiu dar um pouquinho de descanso. Porque a gente estava gravando vídeo todo dia com a mão, então eu vou botar essa música. Aí a gente queria descansar. Quando a gente estava descansando, a gente estava mexendo no nosso celular. Porque a gente, sabe, queria jogar um pouquinho. Até que a bateria do meu celular, não estou falando tipo, ah, a bateria dele, estupendo. Aí, não deu para fazer nada, cara, sério. Não deu para postar vídeo, essas coisas. Tanto que essa câmera, nem é uma câmera. Eu podia estar gravando com o meu novo celular, mas não vai funcionar. Eu vou colocar aí. Tá bom. Vou continuar me explicando. Eu agora vou voltar os vídeos. Não vai ter uma qualidade de outro novo, porque eu estou gravando com o tablet velho. E eu ganhei um novo celular aqui. Vou tentar nesse celular trazer novas coisas assim para vocês. Talvez um novo estilo de vídeo. Mas, enfim. Eu quero que vocês se inscrevam em alguns canais que eu vou falar. Se inscrevam, por favor, lá no ViniciusPVP, no FabricioHP, no FabricioHP, no FabricioHP pequenininho, tá? Não, no grande. E também... Se inscrevam no Games of the Lair. É um canal muito bom. Então... Tchau, galera. Se tiver gostado, deixe um gostei, sei lá. E se... Se tiver algum... Alguma ideia para mim, algum jogo que eu possa jogar. Não tem nos comentários. Eu vou olhar todos. Então, falou! Tchau. Tchau. Tchau.